E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipira. E no vídeo de hoje eu apresento o cruzamento, eu apresento o resultado pessoal de um cruzamento que eu fiz, uma seleção de um cruzamento que eu fiz de uma galinha muito conhecida aqui na região, essa que eu apresento para vocês, é uma galinha conhecida como carioca. Eu cruzei essa galinha com o galo muito utilizado, de uma raça muito utilizada no melhoramento genético da nossa avicultura, que é a raça Rodisland Hatch. Pessoal, é expressivo o contingente populacional de galinhas nativas e galinhas naturalizadas em várias regiões do mundo. E falando tanto no Brasil como em vários outros países, essas aves, elas, na maioria das vezes, não apresentam padrão específico de codiplomagem. e esses ecotipos de galinhas surgiram a partir de cruzamentos entre raças de galinhas trazidas na época da colonização, trazida principalmente da Europa e da Ásia. E esses animais que eu apresento para vocês, no caso, essa galinha que é conhecida, como eu falei anteriormente, como a galinha carioca, muitas pessoas conhecem como galinha carioca, em algumas regiões. Essa galinha, ela está desaparecendo, está diminuindo a sua população. Aqui no Piauí, a gente encontra ela em alguns criatórios, em algumas criações, em algum assunto de quintais. E é uma ave, pessoal, que apresenta excelente adaptação e se desenvolveram em condições totalmente diferentes das aves, das raças que deram origem a esse material, apresentando características muito importantes em relação, por exemplo, ao tamanho do ovo, em relação ao acúmulo de carne na sua carcaça. É uma ave, pessoal, que apresenta uma redução, uma reduzida quantidade de gordura abdominal na sua carcaça. Isso é muito importante. Se você abater essa ave aqui, como eu apresentei anteriormente, essa ave no peso vivo, o peso médio dela é de 2,200 kg, 2,300 kg. E é carne, então, quando você tira as vísceras não comestíveis, o que resta é carne e osso. A gordura é muito pouca dessa ave. É uma ave que apresenta um excelente peso e tamanho de ovo, para ser uma galinha que nunca passou por um processo de melhoramento genético, é uma característica muito importante para quem trabalha com textura. Pessoal, e a principal característica, a principal vantagem dessa galinha é a resistência que ela tem a inúmeras doenças que estão acometendo a nossa criação. Então, essa capacidade de adaptação em ambientes desfavoráveis, uma ave que se adapta muito bem a regiões de climas, a regiões de altas temperaturas, a uma ave que apresenta uma reduzida quantidade de gordura abdominal na sua carcaça, uma ave que apresenta um excelente desenvolvimento corporal, um padrão de peso de ovo, coloração da casca do ovo, tamanho do ovo desejável para quem trabalha com postura. São características, são algumas características, pessoal, que se tornam favoráveis, são recursos materiais genéticos que se tornam fundamentais na avicultura familiar, contribuindo para a sobrevivência e segurança alimentar daquelas famílias e daquela população que vive naquela região, sem falar que essas aves, elas são excelentes forrageadoras, ou seja, são aves que se adaptam bem à indisponibilidade de alimentos, são aves que comem, vamos colocar, comem, tudo que você oferecer para elas. Isso é muito importante. Por quê? Porque nada vai se perder aí na sua propriedade. Você tem os seus piquetes, você tem raspa de mandioca, outro alimento disponível aí na sua propriedade e as suas aves irão se alimentar com esse material. Isso permite a reciclagem dos recursos para a produção desse animal e, consequentemente, garante a sustentabilidade do sistema e um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis que você tem aí na sua propriedade. E, consequentemente, pessoal, barateando os custos para produzir esse animal, ok? E como que eu fiz? Eu peguei seis galinhas, eu selecionei seis galinhas, conhecida como carioca, como eu falei para vocês, já apresentei essas galinhas para vocês. E dessas seis galinhas, pessoal, eu peguei um galo da raça, um galo puro da raça Rod Island Red e utilizei nesse cruzamento. E como essa raça pura apresenta, por exemplo, uma excelente produção de ovos, com certeza o resultado desse cruzamento que eu apresentei para vocês, as filhas resultantes desse cruzamento serão melhores poideiras do que suas mães. E isso, isso é o início de um programa de melhoramento genético. Em breve, eu irei apresentar aqui no nosso canal outros cruzamentos que eu estou utilizando aqui, que eu estou realizando aqui na nossa criação e o desenvolvimento desses animais fase por fase. E isso é muito importante, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. deixe o seu comentário logo aqui abaixo, assista ao vídeo que eu falo sobre a raça Rod Island Red e deixe o seu joinha se você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber todas as notificações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.